Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Tudo Sem Firulas e se você está assistindo isso aqui no YouTube, também o canal Tudo Sem Firulas já aproveita, se inscreve, deixa seu like. Hoje é um vídeo diferente, pela primeira vez a gente está trazendo um convidado e eu estou muito feliz aqui de receber o Tiago, um grande amigo meu para falar sobre as experiências que ele teve nas empresas que ele trabalhou então a gente vai falar aqui algumas histórias sobre apresentação e como as apresentações, como os slides, como o PowerPoint mudou aí muita coisa na vida dele, na carreira dele, é por isso que a gente está aqui. Bom, eu sou a Laís Vargas, sou cofundadora do Minimiza, hoje eu estou aqui com o Tiago. Tiago, bem-vindo. Obrigado. Fala aí para o pessoal quem é você, o que você faz, enfim. Obrigado pelo convite, olá pessoal. Sou Tiago, Tiago da Mata, 35 anos, sou engenheiro de formação. A maior parte da minha carreira com gestão de pessoas, gestão de time, sobretudo na área comercial. Tive oportunidade e curiosidade da minha trajetória de passar por dois programas trainee ao longo da minha trajetória, então tem já algumas curiosidades desse caminho. Desde 2010, 2011 na verdade, eu estou muito direcionado à área comercial, sobretudo fazendo gestão de times comerciais, contar a história de uma forma geral e a apresentação é uma das grandes, se não a melhor forma de contar uma história, faz parte da minha vida. Boa. Para o episódio de hoje, o Tiago separou aqui uma história que ele viveu em uma multinacional que ele trabalhou. Vai ser legal porque eu tive algumas experiências em multinacionais, o Breno, meu sócio, teve em outras empresas, então trazer convidados aqui para o canal, para o podcast, é uma forma também de você que segue a gente, que acompanha o nosso conteúdo, tenha essa visão de apresentações dentro de outras empresas. Então o Tiago separou aqui uma história de uma apresentação de resultados. Se eu não me engano, a história foi de 2011. Um pouco antes de eu começar a realmente ir mais para o campo, eu trabalhava em uma área que era uma área de inteligência, então a minha primeira experiência gerencial foi em uma área de inteligência de marketing, trabalhando muito com os diagnósticos de resultados dentro do ano. Então tinha um momento muito marcante, que era a principal entrega do ano, que era uma apresentação, que a gente internamente chamava de diagnóstico, em que cada gerente como eu tinha que fazer uma apresentação sobre como aquela marca tinha performado no ano. E aí tinham todas as aberturas possíveis, todas as métricas de marketing de uma forma geral. Então vocês usavam aqueles institutos de pesquisa para analisar crescimento, vendas, share, etc. Volume, tem todas as informações de share de uma forma geral, o Nielsen, por exemplo, como um grande instituto. E a gente também tinha informações que vinham de outros institutos que nos assistiam na época e que passavam para a gente algumas informações que reforçavam aquela mensagem que a gente tinha. Era um trabalho que praticamente parava a área, a área tinha no total 15 pessoas, a área ficava parada praticamente durante um mês, era um acordo dentro da empresa, para que a gente gerasse o que a gente chamava que eram todos aqueles deckers de PowerPoint, aqueles PowerPoints infinitos, para que a gente pudesse contar a história de como é que tinha sido o ano das marcas. E era um deck, uma apresentação por marca. Na época, os PowerPoints no total tinham em torno de 200 slides. Cada marca. Cada marca. Caraca. A gente depois demorava para fazer todas essas apresentações, quase uma semana. Cada marca tinha esse deck e a gente deixava mais ou menos, sei lá, uns 80 slides para apresentar, 120, a proporção era essa, de oculto ali, para que a gente tivesse resposta para a maioria das perguntas. Sempre tinha alguma que faltava, mas enfim, era divertido. É sempre assim, né? Você não importa a quantidade de slides que você coloque no oculto, sempre vai ter uma pergunta, uma dúvida que não vai estar em nenhum desses slides. É aquela hora que você pensa, puxa, passei um mês inteiro trabalhando nisso, não pensei nessa pergunta. Então tinha esse mês que era o acordo que a gente meio que parava tudo o que a gente fazia para cuidar dessa apresentação. E aí faltando mais ou menos uma semana, ou até menos de uma semana, para esses grandes dias aí de apresentação, a minha chefe chega para mim e falou assim, Tiago, eu acho que a gente errou. Eu falei, errou em quê? Ela falou, lembra que a gente lançou a marca tal há poucos meses atrás? Eu falei, lembro. Tinha mais ou menos uns seis meses. Eu falei, lembro. Ela, então, a gente contemplou fazer a apresentação para essa marca? Eu falei, caramba, não. Era uma marca que ainda estava crescendo, pequena. Ela não tinha ainda o histórico de um ano. Não tinha o histórico de um ano. E aí por isso que fugiu da nossa triagem na época da organização. E aí eu lembro que eu sentei na cadeira e falei com ela assim, olha só, deixa comigo, eu faço, mas eu preciso fazer outro modelo. Porque eu não vou conseguir, com o tempo que a gente tem, fazer os mesmos 200 slides, porque não vai dar, não tem tempo hábil para isso. Só uma dúvida, qual era o público? Para quem que vocês apresentavam? Legal. Era para todo o público de gerentes de marca da empresa. A gente tinha, a área, ela se subdividia porque a gente trabalhava com análise das marcas e os nossos principais clientes eram os gerentes da marca. Então, o grande responsável da marca que ia pegar aquilo para que com aquelas informações e recomendações, ele montasse o plano da marca para o ano seguinte. Então, por isso que era tão importante. Depois que eu falei isso para ela, eu falei, olha, me dá a carta branca. Eu vou fazer alguma coisa que seja bem direto ao ponto, porque não vai ter muito tempo para a gente florear e contar grandes histórias. Mas eu vou fazer uma análise densa e o que for realmente bom e válido e que tenha uma informação bacana, aí a gente traz. A gente tinha um modelo muito padrão, né? Em que a gente contava a história, mesmo que para a ampla maioria das marcas fosse igual o resultado ou o contexto fosse parecido, a gente fazia para todas. Mesmo que a conclusão não mudasse, a gente repetia. Era um padrão que você sabia que já se repetia há alguns anos. Sim, sim. Naquele momento eu falei, olha, vou precisar abandonar isso porque existia um padrão, mas a gente sempre mudava para a realidade daquela marca da discussão. Aí eu disse, olha, não dá. Ah, preciso ter uma carta branca para fazer diferente. Ela falou, beleza. Se passaram os três dias, ou seja, dois dias antes do final de semana, mostrei para ela. Falei, olha, vamos abrir a cabeça. Diferente. Tinha em torno de dois slides e mais uns três slides de oculto. Não passavam de 15. Vocês tinham quanto tempo para apresentar? Para cada marca, a apresentação era em torno de duas horas. Duas horas ou duas horas e meia com o tempo de discussão que a gente teria depois. E aí, para essa marca em específico, a gente colocou um tempo um pouco mais reduzido, de uma hora e meia. Funcionou. Eu mostrei para ela. Ela falou, olha, está muito direto ao ponto. Ela falou, eu gosto porque é diferente. Acho que o resultado vai ser bom. E vai ser bom, inclusive, para a gente testar uma outra forma de fazer para ver se no ano que vem a gente pode usar mais esse modelo que é mais enxuto. Sim. E aí, enfim, dito e feito. Ficou como a última apresentação daquela semana. Até porque se a gente pensasse em alguma coisa frente aos questionamentos que tinham vindo antes, a gente utilizava isso como aprendizado para incorporar ali. Foi engraçado que deu tão certo. Tão certo. Porque tudo aquilo que foi repetido durante a semana e que só mudava um pequeno pedaço, ficou tão claro que não precisava mais. No final das contas, eu lembro da quantidade de pessoas que veio e falou assim, muito bom. Então, o resultado foi muito legal porque foi que a gente conseguiu utilizar muito bem o tempo de todo mundo. Ao invés de ser muito mais só informativo, de compartilhar bem, olha, estou mostrando isso aqui para você, mas que é muito parecido com o que vocês já viram, a gente foi no que era diferente. E funcionou. Mais ou menos, a gente usou uma proporção de metade do tempo para apresentação, em torno de 45 minutos, e metade para discussão. Perfeito. E funcionou muito bem. Melhor do que o outro modelo em que quase o tempo todo era para apresentação, às vezes as pessoas seguravam algumas perguntas e, às vezes, atropelavam o tempo final por conta do que surgia. O aprendizado para mim foi que, mais do que quantidade de slide, mais do que qualquer outra coisa, tente realmente conhecer o público. No caso, ali era um público que já tinha vários contextos explicados antes. E, dentro disso, tente ser o mais direto ao ponto. Sempre guardar um tempo importante para as perguntas e respostas. Não tem problema você não ter a resposta para tudo. Eu acredito que é importante não faltar tempo para que as coisas sejam bem discutidas. Total. Então, acho que são alguns aprendizados dessa história. Tem uma coisa que a gente sempre fala, a gente já fez post, eu acho que vídeo também, podcast, que a gente fala justamente sobre o tempo. Uma coisa que eu levo muito para a minha vida é, se você tem uma reunião, no seu caso, de uma hora, uma hora e meia, a gente sempre fala, faz uma apresentação para metade desse tempo. Não só por causa das perguntas e respostas, mas também porque o início da reunião atrasa, alguém pega uma água, pega um café, vai ao banheiro. Imprevistos acontecem. O próprio PowerPoint, o projetor pode dar um pau, então você perde um tempo ali e no final tem toda essa discussão, que no final é o mais importante da reunião quando tem um PowerPoint. Você precisa sair dali com um plano de ação, com o próximo espaço, o que fazer. Deixar a apresentação mais enxuta e usar só metade do tempo da sua reunião, cara, com certeza fez uma baita diferença, né? No final, não é só a apresentação que compõe aquilo, né? É também a discussão. Com certeza. E pegando os pontos que você trouxe, o fundamental é que o público siga prestando atenção. Então, na hora que você faz uma apresentação muito longa e em que nem todos os pontos tem uma mensagem para você trazer, você às vezes, sei lá, uma apresentação de 200 slides, a gente passava 80. Às vezes eu tenho um ponto crítico lá no slide 60. Só que a pessoa, o decisor ali, e que precisa prestar atenção no slide 60, eu já perdi aquela pessoa porque passei um monte de informação antes que não tinha tanta relação. Separar um tempo para as discussões é importante, até para você eventualmente reparar esse erro se você não conseguiu capturar a atenção daquela pessoa, perdeu por qualquer motivo. Mas as discussões surgem, você tem a possibilidade como apresentador de perguntar a opinião. Olha, lembra daquilo que a gente passou agora há pouco? Qual é a sua visão? Você ainda pode se colocar e reparar, talvez, o ponto, caso você não tenha conseguido levar a mensagem como queria. Total. E sobre também estrutura, dentro de organizações, dentro de empresas, quando a gente tem um tempo muito mais escasso para fazer uma apresentação, essa estrutura de ser direto ao ponto, ela é muito válida, né? Mas não necessariamente a gente tem que deixar de contar uma história. Então, no seu caso, você contou a história da marca, ou seja, você trouxe a marca como protagonista e mostrou os resultados e todos os planos, etc. Mesmo com poucos slides, você conseguiu contar uma história, né? O importante é você tentar tirar o que realmente for supérfluo, sobretudo quando a sua audiência for muito grande. E você não tiver a oportunidade da interatividade, que muitas das vezes ajuda, né? Se você promover um debate muito grande ao longo da apresentação, você, às vezes, não consegue concluir com o tempo que tem, né? Exatamente investir um tempo grande no debate, porque vai te forçar antes a ser mais diretivo, mais conciso. E também você permite que, de novo, você não conseguiu passar alguma coisa, ou aquela pessoa que precisava ter capturado uma mensagem, você não conseguiu fazer isso como apresentador, você consegue, de repente, mais no debate, trazer o tema de novo e, como você falou, gerar o plano de ação que você queria. Muito bom. Eu acho que a sua história traz muitos pontos importantes, né? No sentido de conhecer o público, ter um objetivo. Então, você, naquele momento, pensou, eu tenho pouco tempo, eu tenho que ser o mais efetivo possível. e isso é muito o nosso dia a dia no mundo corporativo, né? Pelo que eu lembro, eu acredito que você viveu isso até hoje. De, tipo, tem um monte de outras tarefas que você tem que fazer e ainda tem que fazer uma apresentação. Porra, você não pode perder dois, três dias inteiros fazendo uma apresentação. Então, pensar na mensagem central, nos pontos mais importantes, quanto tempo eu tenho e ser o mais direto ao ponto possível é o que vai fazer, realmente, da sua apresentação uma ótima apresentação. é isso aí. Tiago, pra gente finalizar esse episódio, o que eu achei mais interessante da história foi essa questão de você realmente arriscar, de você matar no peito e falar, deixa que eu faço, esse é o tempo que eu tenho, mas eu vou ter que fazer diferente. O que você falaria aí pro seguidor, pra quem tá acompanhando a gente? Eu acho que o grande ponto é, quando você tem uma ideia, como nesse caso, que foi uma necessidade, né? de fazer algo que saia um pouco do modelo, é importante você primeiro mostrar que tá convicto, então, no caso, ali eu precisei trazer que era algo que eu acreditava, o contexto ajudou, mas eu acreditava que era uma tentativa que valia a pena. Eu não fiz a apresentação, guardei pra mim e no final lá do dia apresentei. Na quinta-feira eu mostrei pra minha gestora e falei, olha, estamos indo por esse caminho, praticamente finalizado, mas a história é essa, o contexto é esse, o que você acha? E na hora que você compartilha, é um risco, é uma tomada de decisão, você acredita naquilo, mas você consegue ter esse, o risco que ele tá compartilhado, né? Então, a partir daquele momento, a chance da sua decisão ser mais bem sucedida é grande, porque não é algo só da sua cabeça e você conta, eu contei na época com muitas contribuições da minha gestora pra lapidar aquilo que tava sendo montado e a gente ser mais assertivo. Faça diferente, mas busque alinhar isso com as pessoas que fazem sentido dentro dessa trajetória, porque a chance desse ineditismo ser bem sucedido, ela aumenta absurdamente. É o famoso risco calculado, né? Então, calcula o risco, veja com quem você precisa compartilhar, passa isso que você vai aumentar as suas chances. Boa. E eu acho que tem muito a ver também com você mostrar confiança pra ela, né? A partir do momento que você chamou pra você a responsabilidade, ela se sentiu segura também, então ela incentivou isso e aí eu acho que também isso é um ponto que faz toda a diferença. Com certeza. Bom, a gente chega ao final desse episódio, mais um episódio aqui pro podcast Tudo Sem Firulas. Se você tá assistindo no YouTube, já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, ativa o sininho, enfim, todas essas coisas e toda segunda-feira, 10 da manhã, tem podcast e vídeo novo. Hoje eu conversei com o Tiago da Mata. Tiago, onde as pessoas também podem te achar, te adicionar, LinkedIn? Podem me achar no LinkedIn, Tiago da Mata. Estou por lá, também compartilhando um pouquinho aí das experiências do dia a dia desse mundo corporativo super desafiador, gestão de pessoas, liderança, enfim, tô por lá, a gente se fala, se encontra. de novo, obrigado. Valeu, gente, até a próxima.